Tudo pronto, vamos ao sorteio da Loto Fácil Concurso 2117. Bolas posicionadas, tá na hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil, vamos chamar o primeiro número. Bola branca, número 20. Branca, 20. Já acompanhamos o sorteio da Quina, agora você conferindo Loto Fácil. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. E aí, tá marcando boa sorte. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola amarela, 0-2. Amarela, 0-2. Vamos seguir sorteando. Globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola laranja, 0-9. Laranja, 0-9. Dia 31 de dezembro, tem Mega da Virada, com o prêmio estimado em 300 milhões de reais. Bola preta, 0-7. Preta, 0-7. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem chance. Sorteio do concurso 2117 da Loto Fácil. Bola vermelha, número 0-1. Vermelha, 0-1. Lembrando que no concurso especial da Mega da Virada, o prêmio não acumula. Bola laranja, 0-9. Laranja, 0-9. Você pode apostar de segunda a sábado numa lotérica perto de você, ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola amarela, 0-22. Amarela, 0-22. É só acessar loteriasonline.caixa.gov.br ou aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Bola rosa, 16. Rosa, 16. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 1 milhão e 200 mil reais. Boa sorte para você que apostou. Mais uma bola na tela, marrom 04. Marrom 04. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Você ainda tem chances. Bola azul, 0-5. Azul, 0-5. Está anotando. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola preta, 17. Bola preta, número 17. Falta pouco. Faltam apenas 3 números. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Loterias Caixa. Já pensou? Mais uma bola saindo do globo. Azul, 15. Bola azul, número 15. Este prêmio pode sair para você hoje. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar. O 15º e último número da Loto Fácil, bola marrom, número 14. Marrom 14. Vamos confirmar? Os 15 números sorteados no concurso 2117 da Loto Fácil foram... 20, 24, 02, 09, 07, 01, 19, 22, 16, 04, 05, 17, 21, 15 e 14. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br